A Defesa Civil reconheceu situação de emergência em mais 54 municípios de Minas Gerais afetados pelas fortes chuvas nos últimos dias. No total, já passa de 100 o número de cidades atingidas pelas enchentes. O Ministério do Desenvolvimento Regional reforça o compromisso do governo em apoiar municípios mineiros e capixabas. 90 milhões de reais já estão disponíveis de imediato para as ações da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil voltadas ao socorro e assistência em todo o país. De volta ao Brasil, depois de viagem à Índia, o presidente Jair Bolsonaro falou hoje sobre a ajuda federal a esses municípios. Estou em contato com o Canuto, as Forças Armadas, como sempre, são as primeiras a ser chamadas, até pelo seu poder de mobilização. Estamos colaborando, atendendo aí os mais necessitados. Devo almoçar com o ministro Fernando daqui a pouco, juntamente com o vice-presidente, para tratar também desses assuntos.